Assista agora, TV Animal É diferente, é só trazer uma fotografia E mostrar, ele fabrica do jeito Que o cliente quiser Brincos, corrente, pulseiras Anéis, pingentes E a loja campeã De venda e pai de aliança, que nós temos Qualidade e preço É a loja campeã e venda de aliança em Uberlândia Osimar, você pegou uma fama Aqui em Uberlândia, que você é casamenteiro Mas essa fama É uma fama boa Você está multiplicando as gerações Você está multiplicando Os casamentos, porque você é campeão Campeão de vendas de alianças Desde aquela aliança simples Aquela sofisticada, personalizada Temos tudo Inclusive, acho que eu já vendi Você já casou só, quantas vezes você casou já? Duas ou três? Eu só vendi um par de aliança Para você só até hoje Deve ter comprado em outros lugares, não sei Claro que não, eu inclusive prometi Não é aí, meu amigo está ali Me reparando, eu prometi Que eu vou comprar as alianças do meu casamento Aqui Eu inclusive estou aí De casamento agendado Eu não queria falar isso no meu programa Mas você tocou no assunto Osimar, quem quer casar assim De última hora Quem quer ter um relacionamento Quem quer ter um compromisso Até mesmo noivado Você tem aliança Que é pronta entrega também, né? Temos vários modelos Bastante modelos Tudo a pronta entrega, né? Aí o modelinho que o cliente gostar Já grava na hora e já leva Tem brincos também Você tem um mix enorme aqui em brincos, né? Muitos modelos de brincos Bastante mesmo Muita opção Corrente, pulseira, anéis Tem tudo Lembrando que é o maior mix de relógios de Uberlândia Que é um verdadeiro shopping center Você vem aqui e você encontra todas as marcas Todos os modelos Sabe aquele relógio da novela? Tem aqui Do filme? Tem também Tem relógio também pra você usar no seu dia a dia Aquele simples, né? Você que às vezes não tá com dinheiro disponível Mas tem também aquele luxuoso, né? Um bulova, né? Um relógio mais sofisticado Pra grandes homens Grandes negócios, né? Merece um grande relógio E relógio hoje virou moda, né, Zilmar? É verdade Antigamente a pessoa usava um relógio só Tá e pronto Hoje não Tem cliente aí que tem 15, 20, 30 modelos de relógio Mulheres, então Que tem esses relógios muito grandes Que estão usando antigamente O relógio feminino era tudo pequenininho, né? Agora não E você confere essas e outras entrevistas Nas minhas redes sociais No meu programa Nas redes sociais da Relojoaria Santos No dia a dia você confere aqui O endereço aqui? 39 anos nós estamos aqui Na Avenida Floriano Peixoto 1300 De frente ao estádio Antigo estádio Juca Ribeiro Porque tem mais duas lojas aí com o nome de Relojoaria Santos Mas não tem nada a ver conosco não Então a Relojoaria Santos só existe em Uberlândia E a Ótica Santos Que é aqui em frente, né? Floriano 1301, né? Cliente que precisar de um óculos solar Um óculos de grau Lente de contato Qualquer coisa A Ótica Santos Tudo tem qualidade e preço Que nenhuma ótica consegue ganhar de nós não Só o cliente vir E passar a conhecer a Ótica Santos Vai ser um prazer Vamos lá tomar aquele café Porque o casamento vai sair Você falando de relógio grande Mulher só gosta de coisa grande Conta bancária grande Não é? Carro grande Aqueles carros bacanas Dessa vez É aqui no Galeras Casa cheia Bombando Quem está rolando aqui hoje no Galeras? Não sabe Só apareceu Você está escondida? Não, nem Não, melhor não então Vem pra cá Vem pra cá Vem comigo Meninas O que está rolando aqui hoje no Galeras? A Raíssa vai tudo O que está rolando aqui hoje? Eu não sei o que está rolando Sabe? Não Não Está bom Está bom, está ótimo Gente, o que está rolando aqui hoje? Vocês sabem? Não, não Mas está bom, está bom A noite está boa, está prometendo? Está ótimo Está sozinha, está acompanhada? As minhas amigas Bom, esse aqui hoje vai bombar, não vai? Vai O que é o show aqui, Mariana? Show de quem? Show do jeito moleque Show nacional do jeito moleque Aqui hoje vai estar muito bom O que é que vocês esperam da noite, hein? O que é que vocês esperam da noite? Não, a gente está com vergonha Está com vergonha? Eu também tenho vergonha Um monte de vergonha Eu faço porque eu preciso O que é que você espera da noite? Vai ser boa, vai ser boa Claro, claro Tem esperança, né? Sim, tem Vai bombar aqui hoje Vai bombar, vai bombar Está escondido? Você está escondido? Oi, estou escondido Deixou o namorado em casa? Deixou o namorado em casa? Deixou o namorado em casa? Boa, é Esse aqui hoje está pegando, né? Está, está pegando Qual que é a boa para hoje? Dançar muito e aproveitar aí Muita gente bacana aqui no Galeras, né? Tem, tem bastante gente Está com as amigas? Estou O que é que rola na noite? O que é que rola na noite? Você está quieto O que é que vocês estão conversando? O que é que era o papo? Está escondido Tem um pessoal que está escondido aqui O que é que vocês estavam conversando aqui? Não vai querer saber É sobre homens? Ou coisa de mulheres? Coisa de mulher, coisa de mulher Conta para o pessoal que está assistindo Não, não, não dá O que é que rola na balada? O que é que rola de tudo? Ah, você falou nada, ela falou tudo É tudo ou é nada? É com ela, não é? O meio, né? É É Oh Está bacana isso aqui hoje, hein? Está muito massa, velho O que é que você espera da noite? Eu espero que o Galeras é muito bom É Porque é o seguinte A hora de tocar gente, moleque Vai ficar ótimo Mas pagodinho, fecante Não tem coisa melhor, né? Já tomou, não? Não, já tomei Já está calibrado Está calibrado, tia Oh, você está bombando aqui hoje, hein? Oh, o bagulho está bombando aí Muita mulherada O show nem começou, né? O show, jeito mulher, nem começou ainda Tem muita mulher mulherada aqui hoje? Branquela, muita mulherada Você prefere as loiras ou as morenas? Ah, eu quero branquela, né, pô? Ha, 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 ha Vamos fazer, vamos fazer Vamos lançar É melhor pegar antes ou depois? Depois, né? No meio? No meio, você prefere no meio No meio, não É, no meio da balada, né? Vai doer Fala Isso aqui hoje está o bicho Isso aqui hoje está o bicho Tá animal No meio, não, no meio a jarro Tá animal Tá animal Tá animal É o bicho Tipo o bicho Pra cumprir Pelo Você Palavra Música Em tempos de pandemia o Colégio Atenas compreende você e quer ajudar seu filho a seguir uma trajetória de conquistas, por isso lançamos um super pacotão. É um super pacotão! Descontos incríveis e imperdíveis para 2021! Inovação, qualidade e mensalidades com preços imperdíveis! Aumente o volume e ouça com atenção! O Colégio Atenas está com inovações surpreendentes! Vejam só! É formidável! O Espaço Tim com linda vista panorâmica da cidade será um grande entusiasmo para nossos altinhos. Muitos jogos eletrônicos e ambientes descolados! Um espaço inovador e inusitado em Uberlândia! E você pensa que acabou? E tem muito mais! É admirável! E para nossos pequeninos o maior playground já visto em toda a região! Um parquinho bem montado com uma infinidade de brinquedos! Ah, criançada! Vocês vão querer morar aqui! E agora preste muita atenção! Qual o preço desse pacotão, locutor? Esse super pacotão está com descontos incríveis e imperdíveis para 2021! Não perca tempo! Faça já matrícula do seu filho! Vagas limitadas! O Colégio Atenas espera por você! Dona Mineira, pães de queijo assados ou congelados, com ingredientes fresquinhos vindo direto do campo, sem conservantes e com muito queijo! Dona Mineira, o verdadeiro pão de queijo de Minas! Faça o seu pedido pelas redes sociais! Eu tenho o prazer de convidar Vanessa Mayring, doutora dentista, que sempre está aqui no meu programa, ajudando você a ter uma saúde bucal mais eficiente, mais saudável! Seja bem-vinda mais uma vez ao meu programa, doutora Vanessa! Muito obrigada! É sempre um prazer estar aqui, trazendo dicas para vocês! E é um assunto bom, né? Um assunto polêmico, né? Que as pessoas gostam, né? As pessoas se cuidam, se cuidam, mas sempre deixam aquela falha, né? Na higiene bucal, né doutora Vanessa? Com certeza! E a gente precisa cuidar, né? A saúde começa pela boca! Tem até algumas doenças que acometem, dentre elas a periodontite? Sim, a periodontite pode até trazer a perda do dente, né? E o dente é um órgão, então você perde a função mastigatória quando você perde o dente. É muito bom comer, né? E o que é a periodontite? A periodontite é uma doença no periodonto do dente, é que sustenta o dente, né? Então pode acometer a gingiva, inicia-se por uma inflamação e depois vai para o osso, que é o suporte, é o tecido de sustentação do dente, até ocasionar a perda do dente. E aí a gente tem que remover para colocar o implante. E o que causa essa doença? A gente pode chamar de doença mesmo, não é isso? Sim, com certeza! É a má higienização, são bactérias. E como que a gente se sente, como que a gente sabe que está com esse princípio de doença? Inicia-se pelo sangramento, né? Você tem que fazer a limpeza de seis em seis meses, então o dentista vai ou pedir as radiografias ou fazer uma sondagem, que é um exame clínico. Então o dentista detectando isso, ele vai tratar e aí ele vai ver o grau que está a doença para poder indicar o melhor tratamento. Sempre tem tratamento, desde aquele que descobriu no início, aquele que já está em uma fase que não sei como que sobreviveu? Sim, sim! É super importante a ida ao dentista de seis em seis meses. Tem uma relação também da periodontite, quando ela está em uma fase crônica, com doenças cardíacas, como que chega a esse ponto? Sim, o sangue que passa pela boca é o sangue que passa pelo coração, né? Então pode causar, pode provocar doenças cardíacas e também parto prematuro. Por isso que quando a paciente está grávida, é interessante ela fazer o acompanhamento com o dentista durante o pré-natal. E até certo ponto que é normal sangrar a gengiva? Não, ela não sangra. Não sangra de forma alguma, às vezes com o fio dental ou com a escovação. Ela pode sangrar se você machucar, mas ela não sangra. Em condições normais, não. Então teve um sangramento, já vai ao dentista, já vai cuidar, antes que seja tarde. Com certeza, procurar o dentista de seis em seis meses, para manter a boca saudável. Essas visitas, elas são fundamentais, né? A gente está constantemente acompanhando. É um check-up, né? Sim, elas são essenciais. Como tudo na vida, né? Tudo na vida a gente tem que manter o quê? O controle. O bom, doutora Vanessa, é chegar a dentista e falar assim, você não tem nada, você está saudável. Vamos fazer só uma limpeza aqui e você vai embora, fica tranquila, né? Eu também me sinto assim. Eu acho que a prevenção é tudo. É super importante o uso do fio dental, o uso da escova, perguntar para o dentista onde você está falhando, o que falta. Leva a sua escova para ele te explicar como você vai higienizar. Você pode usar um enxaguatório bucal sem álcool. Então tudo isso vai ajudar. Escovar a língua, que é super importante, e visitar o seu dentista. E você que gostou do papo, gostou do assunto, pode acompanhar a doutora Vanessa através das redes sociais. Só digitar lá, doutora Vanessa Mayring. Pode acompanhar através das minhas redes sociais, no meu programa na TV. Toda semana a gente tem uma novidade, um assunto aqui. Fica atento, fica de olho. E agora eu tenho um papo super animal, um papo bacana, legal para cachorro. Estou aqui com o Paulo, da Nutri Rações. Um lugar especializado em rações e pet. Seja bem-vindo ao meu programa, Paulo. Obrigado, obrigado. Obrigado, Júnior, pela presença aí. O que as pessoas vão encontrar aqui no seu pet? Bem, aqui a gente tem uma variedade grande de rações para cachorros, cães, gatos, gatos castrados, filhotes, adultos. Cães de grande e pequeno porte, filhote, filhote e pequeno porte. E além disso, a gente trabalha com acessórios, uma linha grande de acessórios. E o serviço também de banho e tosa. O Paulo, eu vejo que aqui também você é muito forte na questão de banho e tosa. Como funciona o seu banho e tosa? Sim, a gente tem a parte de serviços, tanto para cães pequenos, quanto para cães grandes também. Então a gente não tem limite de tamanho para os serviços pet aqui. A gente tem um serviço também de busca e leva, tem um tax dog. E a gente faz esse serviço também aqui na cidade, de buscar e levar os animais. Esse lance de levar, de buscar, essa questão de comodidade, de tranquilidade, isso é importante, né? Me fala os dias e horários de funcionamento aqui do PET. Sim, nós estamos abertos aqui de segunda a sábado. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. E no sábado, das 8h30 às 14h. Gostou, né? O Paulo tem as redes sociais, você tem aqui o endereço, um telefone, um site, alguma coisa assim, para o pessoal quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho? Sim, a gente fica aqui no bairro Jardim Brasília, né? Avenida Constelação 861. Nós temos o telefone, o nosso telefone fixo é o 3212-4498. E temos o WhatsApp também, o 99777-6789. Gostou aí do papo, né? É, parabéns aí você, a sua equipe, a sua loja, porque sua loja está incrível, bacana. E o interessante é que é para a cidade inteira. Então, às vezes, você que está do outro lado, pode ligar, ele vai, busca, leva a ração, busca o seu cachorro, cachorro e gato, né? Sim, sim, sim. Também o serviço de banho para gatos também. A gente trabalha também com o serviço de banho para gatos. Nutriações, a melhor opção para o seu PET. Falei? Esse sim é animal. Não, faz animal aí, pô. Você treinou ou não treinou? Eu treinei. Aí. Eu falo com ele, Luiz Terêncio, coordenador pedagógico aqui do Colégio Atenas. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu programa, Terêncio. É um prazer estar com você, Jota Júnior, tá? Sempre aí à disposição. As pessoas me perguntam, Jota Júnior, você que está antenado, você que está indo lá toda semana, como que estão as novidades no Colégio Atenas? Você pode passar para o meu público, Terêncio? Com certeza, né? Nós temos aí, para final de setembro, início de outubro, né? Muita mudança aqui no colégio, muita novidade, principalmente para os alunos, né? E aí, desde o infantil, nós já está instalando aqui essa brinquedoteca de quatro pavimentos, né? Que é uma coisa... é a primeira aqui do Estado de Minas Gerais. Como é que é essa brinquedoteca? Já está todo mundo perguntando, né? Como é que é essa brinquedoteca? Olha, aliás, assim, é um grande equipamento, né? Que o tipo do shopping lá, de quatro pavimentos, né? Então, assim, a gente vai estar colocando aqui numa área específica, que era a quadra de esportes, a gente deslocou a quadra, né? Então, para colocar esse equipamento, para que a escola seja um local agradável para o aluno. Isso é que é importante para nós, agradar o aluno aqui dentro. É uma reforma completa, né, Terencio? Sim, a gente ampliou aqui. Nós estamos entregando mais seis salas, né? E mais essa brinquedoteca. Tanto o infantil, quanto o fundamental e quanto o ensino médio terão mais espaço físico. E a quadra, né, que nós deslocamos para a área ao lado, né? Para que coubesse essa brinquedoteca aqui, numa área mais específica. Terencio, e o espaço TIM? Essa é a novidade aqui para o ensino médio, né? E porque é um espaço específico para eles, é um espaço onde tem diversos jogos eletrônicos, né? Um espaço de descanso, né? E também de apresentar projetos que, por exemplo, nós temos um projeto aqui de dança, né? E então, esse é o espaço para isso. Vai ser um local, assim, para os jovens mesmo. Agora, não fique esperando o final do ano, não. Vem agora, vem agora para você conhecer, além daquele super pacotão, entendeu? Preço de 2020 para 2021. Você quer fazer matrícula, você às vezes quer mudar o seu filho de escola, que é uma escola realmente de qualidade, comprometida com o ensino. É aqui. Eu estou mostrando toda semana as reformas, né? O EAD continua funcionando e ninguém vai perder o ano aqui não, né, Terencio? Nós, assim, nós, aliás, adquirimos uma plataforma, estamos trabalhando, né? Nós paramos, na verdade, 22 dias só, né? E mesmo assim, o nosso dia, o nosso ano letivo termina em dezembro, com todo o conteúdo, com os 200 dias letivos e as 800 horas, né? Que são obrigatórias. Agora, para o ano que vem, a gente vai manter essa plataforma também, tá? Para o aluno ter mais segurança, para o aluno, né, se ele precisar rever essas aulas, estarão lá na plataforma para ele, tá? Agora, esse pacotão aí é um pacotão fora de série, né? Nós estamos com a promoção agora, nesse mês, né, que o aluno novato, ele ganha o material, ele não paga material. E é um material coque, um material de qualidade, um material muito bom, né, de acesso a uma plataforma, né, de primeira linha aí, com videoaula, com plantões online, tudo mais. Apesar dessa pandemia, a escola está aberta, né? Quem quiser conhecer, quiser bater um papo, trocar uma ideia... Tranquilamente, nós estamos abertos aqui das 7 da manhã até as 18 e 30, tá? Se quiser vir conhecer, é um prazer, vem cá conhecer a nossa estrutura aqui e os nossos projetos. Ó, vocês que são alunos, estão ansiosos para chegar 2021, para conhecer essa estrutura nova, e vocês que não são alunos, serão futuros alunos. Então, a minha dica é para você vir conhecer, traga seu filho, venha pessoalmente. O Colégio Atenas, ele é o seguinte, ele tem um diferencial muito forte, que é aproximação com a família e segurança. Por exemplo, nós temos aqui 97 câmeras, né, o aluno, o pai acompanha o aluno pelo celular dele dentro da sala de aula, que ele tem um aplicativo, que ele tem acesso a isso, né? Então, é segurança para a família e segurança para nós, né? Então, aliás, o colégio trabalha com isso e muito próximo da família. A gente comunica com a família o que tem de tarefa, o que tem de trabalho, né? Como é que está o filho. Então, a gente mantém um contato diário com a família através das redes sociais ou mesmo até por e-mail. Tá certo, então, hein? Gostou do papo? Diz que dá uma novela, dá uma história. É só você acompanhar pelas redes sociais, Colégio Atenas, digitou lá, você acompanha. Através das redes sociais do meu programa, semanalmente aqui você acompanha. Passa o endereço para quem ainda não conhece, né, Terencio? Aqui, aliás, o Colégio Atenas está Rua do Engenheiro, número 60, bairro Planalto, bem próximo à Avenida Getúlio Vargas, aqui. O nosso pão de queijo, os produtos são escolhidos basicamente da fazenda, né? O ovo, o caipira, o queijo, são produtos selecionados. O nosso trabalho, ele é basicamente artesanal, né? Feito com bastante carinho, porque o produto que nós oferecemos é de bastante qualidade. Então, a gente faz de tudo para que ele, a gente monitore para que seja um produto bom. Às vezes as pessoas nos questionam em relação principalmente ao preço. Fala, ah, mas eu pago bem mais barato no pão de queijo lá do supermercado, né? Então, assim, a gente fica na dúvida, porque realmente, como os nossos produtos são selecionados, a gente tem uma base de custo e a gente sabe que para fazer um pão de queijo de qualidade, requer, assim, produtos bons, né? Atenção, políticos! Você que quer produzir o seu material, o seu vídeo, da sua campanha eleitoral, me procure. O lugar é aqui. Temos o estúdio, equipamento profissional, o melhor preço, custo-benefício, com certeza os seus eleitores vão ficar impressionados. É, tá esperando o quê? Você não vai produzir aquele vídeo no celular, cortado no machado, feito de qualquer jeito, não é mesmo? Ah, o lugar é aqui. Entre em contato comigo e eu tenho certeza que os seus eleitores vão ficar impressionados. Valeu? Ah, segura aí, minha ajudante, fica aí. Ah, dia das crianças chegando, que divertido, hein? Mas você pode fazer aquele bolinho em casa, você pode fazer aquela comemoração, vai ganhar brinquedos, calçados. Aqui dá passos certos. Aqui você compra o calçado e acompanha o brinquedo, é. Sempre tem um brinquedo que acompanha o calçado. Então você vem, vem com a sua mãe, vem com o seu pai e escolhe qual que é o brinquedo que você quer, qual que é o calçado que você quer, você tá me atrapalhando. Você tá me deixando nervoso, é. Vocês entenderam, né? Então você venha, venha você, criança, venha você escolher o seu presente do dia das crianças. Tem o carro da Barbie, tem o do Batman, tem outros carros ali também que eu mostrei no programa. E a coleção está sensacional, dia das crianças imperdível. Preços que cabem no bolso do papai e da mamãe, entendeu? Até em seis vezes, né Lorena? Sem juros, olha que maravilha, hein? Então dia das crianças, é que você já compra logo, já olha com tempo, com calma. E você pode acompanhar também através das redes sociais, da Passo Certo e do meu programa TV Animal. Toda semana eu mostro as novidades, eu mostro os lançamentos aqui da Passo Certo. Aproveitando aí pra mostrar o feminino também que tá, ó, muito legal, muito bacana, né? Não adianta a criança tá bem vestida, bem produzida, se a mamãe não está bem calçada, não é mesmo? Tá certo aqui na Ponspena 162, falei? Você pode separar o do Batman pra mim, pode separar. Tem número 39? Lógico, tem, claro que tem. Hoje eu converso com a doutora Jaqueline Guidu, ela que é mastologista e o Outubro Rosa continua. Gente, lembrando que o Outubro Rosa não é só Outubro não, é o ano inteiro, né Jaqueline? É bem isso. Olá, tudo bom? Eu agradeço o convite e o Outubro é o ano inteiro. Todos os anos a gente tem que fazer rosa, todos os meses tem que ser rosa. As mulheres estão se cuidando mais? Ah, tão, com certeza. E isso eu acho que graças muito à mídia, aos meios de divulgação. Antigamente o mastologista era procurado só quando o paciente tinha alguma queixa da mama ou alguma alteração no exame. E hoje em dia não, as pacientes já estão vindo, as mulheres estão vindo pra prevenção e isso é muito importante. Doutora Jaqueline, quais são as dúvidas mais frequentes aqui no seu consultório? A principal é, eu tenho câncer, o que eu tenho na mama é câncer, eu tenho risco aumentado de câncer, né? E aí a gente tem que fazer uma análise clínica com exames de imagem pra poder estar fazendo essa prevenção e se tem alguma alteração a gente tá fechando o diagnóstico ou não. É muita dúvida de prevenção, como prevenir o câncer de mama e muita coisa pode ser feita nesse sentido. Vamos lá então, passar essa informação pro meu público. Muito bem, muito importante se puder ter o primeiro filho antes dos 30 anos, diminuir a chance de ter o câncer de mama, amamentar pelo menos um ano, ter uma alimentação saudável, rica em verduras, legumes, frutas, fazer exercício físico é importantíssimo, né? Diminuir a ingesta de hormônios é muito importante, diminuir a ingesta de carne vermelha, de bebida alcoólica, não importa o tipo. Tudo isso tá relacionado com o aumento do câncer de mama. Eu creio que as mulheres, algumas, devem estar preocupadas, né? Às vezes aparece alguma coisa, acha que é. Tem sempre essa neurose também, que tudo que aparece acha que é câncer? Com certeza, é preferível vir e a gente descartar que não é, do que não vir e de repente ser alguma lesão que tá no início e a pessoa, ah, isso aqui não é nada e deixar passar e aí com isso a gente ter que fazer diagnóstico depois em fase mais avançada. A gente sabe que o diagnóstico em fase inicial do câncer de mama, a chance de cura é quase 98%. Então, isso tem que ser lembrado pelas mulheres, que se tiver que ter, é ideal que seja diagnosticado o quanto antes para aumentar a chance de cura. E esse diagnóstico, ele vem através do autoexame e da mamografia? Sim, lembrando que a mamografia, ela é o único exame que diminui a mortalidade por câncer de mama. O autoexame, ele deve ser feito pelo menos uma vez no mês por cada mulher. Quem menstrua, aconteceu a menstruação, conta 10 dias, aquele décimo dia é o dia mais fácil de fazer o autoexame. Quem não menstrua, marca um dia no mês e faça o autoexame naquele dia, né? Agora, o autoexame não substitui a mamografia, como muita gente pensava, ah, estou me tocando, não tenho nada, não preciso fazer mamografia. Tem que fazer a mamografia, ela é insubstituível a partir dos 40 anos, uma no ano. E esse exame de mamografia dói, incomoda? Como é que é esse exame? É, ele incomoda um pouco, o BJJ, porque aperta as mamas, mas não chega a ser uma dor insuportável. É um exame muito rápido de ser feito. Eu digo que esse desconforto é muito mais tranquilo do que não fazer e depois receber um diagnóstico de uma doença. E se por acaso detectar o câncer, qual que é a chance de sucesso na cura da doença logo no início? Logo no início, quase 96%, 98%. Quando a gente tem alguma lesão suspeita, a gente faz biópsia dessa lesão e aí sim confirma. Confirmando a doença, a gente tem aqueles exames que a gente chama de estadiamento, que são os exames que a gente vai olhar para ver se a doença está só na mama ou em outros lugares. E aí a gente olha pulmão, olha fígado, olha ossos, enfim. E aí depois tem o tratamento cirúrgico, que hoje em dia, em fase inicial, é muito difícil uma mulher perder a mama por conta disso. Já está provado que a quadrantectomia, que é a retirada de um quarto da mama mais radioterapia, cura o câncer igual a mastectomia. Então é outro medo que as mulheres têm de perder a mama. Isso também a gente sabe que quanto mais cedo diagnosticar, menor a chance de perder a mama. E depois, quando necessário, a gente complementa com quimioterapia, radioterapia e o bloqueio hormonal. Obrigado por ter me recebido aqui no seu consultório. E que nós possamos mais vezes levar esse conhecimento, tirar as dúvidas das mulheres. Com certeza, que o câncer de mama não seja lembrado só em outubro, que seja lembrado durante todo o ano. Você assistiu TV Animal. Apareceu aqui, virou notícia. Abertura do Câncer 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 do C